Fala galera perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer o guia Black Friday da Nuanciello. Quando este vídeo for ao ar, possivelmente a Black Friday da Nuanciello vai estar prestes a começar ou já começou, beleza? Então fiquem ligados, eu posto sempre nos stories lá também do Instagram. Fiquem ligados aí porque sempre que vocês estiverem antenados aí nas redes sociais do Perfumoland, vocês vão ficar sabendo das promoções que estão acontecendo, beleza? Então nesse vídeo eu venho trazer o guia Black Friday que eu faço todos os anos de todas as marcas para ajudar você a escolher aí os perfumes da melhor forma possível, para você aproveitar essas promoções, beleza? Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Vou deixar aqui duas menções honrosas antes de começar o nosso top 5 de fragrâncias aí, o nosso guia Black Friday da Nuanciello. Vou deixar aqui como menção honrosa duas fragrâncias que eu já falo bastante delas aqui no canal, tá certo? E uma delas aqui é o Joker, que é contra tipo do 212 Vip Man Party Fever. Eu tenho até dois, eu tenho um aqui e outro aqui. É uma fragrância que eu gosto bastante, foi uma edição limitada de Carolina Herrera, é uma fragrância bem gostosa, com nota de tamarindo, tem também aqui a nota de cannabis, aqui nessa fragrância que traz um lado mais herbal, verde, gostoso nessa fragrância, com a nota de maçã vermelha, que é uma delícia bem frutada, suculenta, que você sente com evidência aqui nesse perfume, tanto no perfume da Carolina Herrera, né? O 212 Vip Man Party Fever, quanto aqui também no Joker. É um perfume bem versátil, bem coringa, pra você usar todo e qualquer momento. Só que assim, eu não recomendo que você use esse perfume em dias quentes, no calor, tá? Eu já tive uma experiência usando ele, por exemplo, no verão, que o sol tá bem quente, não foi bacana, me deu dor de cabeça. Eu, particularmente, gosto de usar ele mais à noite, mesmo que seja verão, mas à noite, tá? Combina muito bem, ele é um perfume mais festivo, mais alegre, e, na minha opinião, combina aí com festas, tá? No geral, seja festas de verão ou festas durante o ano, sem problema nenhum. É um perfume que sempre me rende muitos elogios e tem uma similaridade absurda com o 212 Vip Man Party Fever, que é um perfume que, infelizmente, a gente já não encontra mais, beleza? Então, se você gosta bastante dessa fragrância, né, já fica de olho lá no site, porque é um dos perfumes mais vendidos da marca. E a segunda menção honrosa vai ficar aqui com o Mid, da Nuanciello, que é um dos perfumes mais vendidos da marca também, junto ao Joker, tá? É uma fragrância que é contratipo do perfume Naxos, da Azerjof, que é um perfume que tem nota de mel, tabaco, lavanda, um perfume bem gostoso, tá? Esse perfume eu já recomendo que você use em clima ameno ou frio e saídas noturnas, não combina com o dia e nem com o calor, tá? É um perfume mais sexy, mais denso, mais doce, pra você que gosta da vida noturna e pra você que gosta do perfume Naxos, da casa Azerjof, conheça aqui o Mid, porque é maravilhoso. E dando início, então, ao nosso top 5, o nosso guia Black Friday da Nuanciello, aqui no canal Perfumolândia, vou deixar como indicação pra você o perfume Galata. Ele é contratipo do perfume Cedra Boaz, da Manceira, que é um dos meus perfumes favoritos. É uma ótima forma de começar na perfumaria de nicho, eu sempre recomendo aqui o Cedra Boaz, que é um perfume que tem um bom preço, é de 120ml, é da perfumaria de nicho, a minha tampa caiu aqui. Mas eu recomendo pra vocês aqui o Galata da Nuanciello, que é um perfume maravilhoso, tá? Tem alta similaridade com o perfume da Nuanciello. Minha tampa tava meio frouxa aqui, sabia que ia acontecer isso, a qualquer hora. A única diferença que ele tem em relação ao Cedra Boaz é que ele é mais frutado, tá? Ele é mais frutado e tem menos couro, menos camurça do que o Cedra Boaz, o que torna ele mais versátil, beleza? Mas de toda forma, se você gosta do Cedra Boaz, você vai encontrar aqui grandes semelhanças no Galata da Nuanciello, que vale super a pena. Um perfume que a galera vem gostando bastante é o perfume Wild Elixir da Nuanciello, que é o contratipo do perfume Savage Elixir da Dior, tá? Que é um perfume caro, é gostoso, é bom, só que é caro, né? O Savage Elixir por ser de 60ml. Então aqui a Nuanciello tem uma ótima versão dessa fragrância, que é o Wild Elixir. Tem também as notas especiadas aqui nessa fragrância, canela, noz moscada, um toquezinho mais doce com o alcaçuz, amadeirado. É um perfume bem intenso e aqui tem também a nota de lavanda. Ele tem até um pouquinho a mais de lavanda do que o perfume Savage Elixir da Dior, o que não desabona em nada a fragrância, só torna ela com um frescor um pouco a mais, tá? Mas é um perfume bem similar, né? Extremamente similar ao Savage Elixir, que eu recomendo a todos vocês. Se você gosta do Savage Elixir e tá de repente pensando se adquire ou não o Wild Elixir da Nuanciello, pode adquirir que você vai gostar bastante, tá? Tem resenha completa dele aqui no canal com todos os detalhes. Eu vou deixar passando no card pra você conferir depois. E agora para os baladeiros de plantão que gostam bastante do perfume Scandal Pour On, o Scandal masculino, vocês vão gostar bastante aqui da versão da Nuanciello, que é o perfume Esplendor. Tem resenha completa dele aqui no canal com todos os detalhes. É um perfume baladeiro, noturno, pra você que gosta de balada, barzinho. Saídas noturnas, no geral, é um perfume que tem bastante caramelo, tem um toquezinho de fava tonca, mandarina, sálvia, tem umas notas mais frescas e aromáticas aqui na abertura da fragrância, mas o que realmente se sobressai é esse lado mais doce com a nota de caramelo, beleza? Então tem que gostar realmente de perfumes mais doces, tá? Tem um toquezinho também aqui de vetiver nessa fragrância, mas como eu falei, a nota principal dele é a nota de caramelo. Então se você gosta bastante de perfumes doces, se você gosta dessas características dessa fragrância, ou se você é bem fã do Scandal Pour On, conheça aqui o perfume Esplendor da Nuanciello, vou deixar a resenha dele passando aí no card pra você conferir depois. Aí se você falar pra mim, pô Bruna, eu não gosto desses perfumes meio Nutella, nessa vibe aí jovem, baladeira, eu não sou mais de balada, sou um homem aí de 35 anos, 40, 45 que seja, mais contemporâneo, que gosta de um perfume um pouco mais amadeirado, mais classudo, aí eu vou deixar como indicação pra você aqui o perfume Domine da Nuanciello, que é contratipo do perfume Santal 33 da Lelabu, tá? Que é uma fragrância bem classuda, tem um toque moderno, mas ela é mais contemporânea, digamos assim, tá? É um perfume que tem a nota aqui de Sandalum em bastante evidência, é um perfume que vai te remeter até o cheiro assim de papiro, livro antigo, mais nessa pegada, e realmente é um perfume que agrada as pessoas que gostam de perfumes amadeirados, que tenham esse toque mais refinado, mais elegante. Tem também aqui um toquezinho de couro, um toquezinho também aqui da nota de âmbar, da nota de cedro, é realmente um perfume amadeirado bem gostoso, tá? Dá pra sentir também bastante Sandalow aqui nesse perfume, é um perfume que eu particularmente gosto, é um perfume que traz uma sensação mais refinada, mais elegante, mais sóbria, mais séria, né? Pra você usar também à noite, encontro romântico, um clima ameno ou frio, ele fica ainda melhor, pra você que busca uma fragrância amadeirada, um pouco mais elegante, mais refinada, conheça aqui o perfume Domine da Nuanciello, que você vai gostar bastante. Já estamos chegando aí na nossa penúltima dica, então se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like. Vou deixar como indicação pra vocês aqui também, o perfume Blue Fresh, ele é contratipo do Dupe Night Flight, que é um perfume que a gente já não encontra com facilidade, infelizmente, é uma fragrância bem gostosa, com notas cítricas, um toquezinho de abacaxi, almíscar, bem confortável, que combina muito bem com o verão, dias quentes, né? O próprio nome aqui, né? Blue Fresh, tem essa pegada mais fresh, mais frutada, e é um perfume que eu indico que você use no seu dia a dia, no verão, no calor, combina pra ser usado também como perfume assinatura, e é um verdadeiro clone aqui do Dupe Night Flight, tá? Então se você gosta bastante desse perfume, busca uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa de baixo custo, conheça aqui o Blue Fresh, que é uma delícia, tá? Vai ser uma verdadeira nostalgia pra você que já usou aqui o Dupe Night Flight, e gosta bastante dessa fragrância, tá? E recomendo aí pra vocês o Blue Fresh, que é bem gostoso pra usar agora nesses dias mais quentes. E agora pra fechar com chave de ouro, vou deixar aqui um perfume autoral da Nuancielo como indicação, pra você que gosta de um verdadeiro licor de menta, uma menta um pouco mais docinha, mais gostosa, que pode te remeter até bala de menta ou licor de menta. Tô falando aqui do perfume Esron da Nuancielo, que é claro, além da nota de menta, né? A nota de hortelã, que tem com bastante evidência aqui nesse perfume, tem também um toque mais doce com a fava tonka e a baunilha, e esse lado mais licoroso com a nota de rum presente aqui nesse perfume, tá? É um perfume autoral da marca, como eu falei, ele é bem gostoso, pra você que tá procurando um perfume com hortelã em evidência, vai gostar bastante aqui do Esron da Nuancielo, que é um verdadeiro licor de menta, tá? Tem resenha dele aqui no canal com todos os detalhes, eu vou deixar passando no card pra você conferir depois. Então, eu vou ficando por aqui, esse foi o meu guia Black Friday da Nuancielo, pra você aproveitar essas promoções da melhor forma possível, tá? Eu vou deixar outras informações, caso tenha algum cupom especial pra ser usado, ou se os descontos já forem aplicados diretamente lá nos perfumes no site, site, todas as demais informações vão estar aqui no box de informações, aqui do canal, tá? Aqui na descrição. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você, e ó, estamos rumo aos 30 mil inscritos, e eu conto com a sua inscrição. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.